Aos poucos, os piquetes interditados pelo Corpo de Bombeiros vão sendo liberados no acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. A prevenção contra incêndios foi uma das preocupações dos organizadores no Parque da Harmonia, na região central da capital. Este ano, a expectativa da organização é de reunir um público superior a 700 mil pessoas. Mais de 300 entidades ligadas ao tradicionalismo gaúcho participam do evento. Ainda no sábado, 11 dos 18 piquetes interditados no acampamento Farroupilha foram liberados pelo Corpo de Bombeiros, após nova vistoria. Eles foram fechados na sexta-feira por não apresentarem alvará contra incêndio. Eles cruceram os extintores, compraram os extintores, readequaram o sistema elétrico, botaram os bujões para fora. Desse total, ainda temos seis interditados, que por condições técnicas eles não conseguiram se adequar. Acredito que hoje eles estarão enquadrados. O regulamento já previa umas adequações necessárias. A programação completa do acampamento Farroupilha pode ser conferida no site da Prefeitura da capital. A Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer está recebendo inscrições para a 14ª edição dos Jogos da Terceira Idade. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet até 1º de outubro. O evento acontecerá nos dias 8 e 9 de outubro, no Ginásio Tesourinha, na Avenida Érico Veríssimo, sem número. O tradicional desfile de 7 de setembro ocorreu na manhã de domingo. Cerca de 4.800 pessoas, entre militares e civis, passaram pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Mitz e a mãe chegaram cedo para assistir ao desfile. Ai, eu estou adorando agora. Adoro os animais que aparecem. Com uma vista privilegiada, mantiveram a tradição cultivada há quatro anos. Celebrar o espírito cívico no desfile de 7 de setembro. Eu acho maravilhoso que a gente tem que valorizar o lugar onde a gente nasceu, o Brasil, e a pátria é tudo que nós temos. Tanques de guerra, a marcha dos soldados e a sinfonia das bandas militares levaram para dentro da Avenida Edivaldo Pereira Paiva todo o orgulho instituído pela data. Bandeiras que traziam a história do país também desfilaram nas mãos de alunos do Colégio Militar de Porto Alegre. O desfile ficou ainda mais nobre com a presença de ex-combatentes e veteranos da Força Expedicionária Brasileira que marcaram a história do país ao lutar na Segunda Guerra Mundial. A marcha de quem ainda está aprendendo sobre a história do país também emocionou. Este ano, 600 alunos de 11 escolas da capital participaram do desfile. Entre eles, 43 estudantes de uma escola exclusiva para índios na Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. Mostrar também para a população que nós temos a nossa cultura, nós revitalizamos a nossa cultura de novo. Trazer um pouco isso para o pessoal também conhecer e quem futuramente quiser conhecer a nossa aldeia, ficar na Lomba do Pinheiro, pode chegar lá. Somos brasileiros, estamos fazendo 200 anos de aniversário quase, de independência, e essa data é uma reflexão, me parece. É uma grande festa cívico-militar, que até me impressionou a festa este ano, pela quantidade de escolas, organizações civis e até a participação, para mim, muito importante, de uma escola indígena de Porto Alegre. O que demonstra que o Brasil, nesse momento, 7 de setembro, não é um desfile meramente militar, é um desfile de toda a sociedade, todas as instituições fazem parte, na verdade, do nosso país. Fora da avenida principal, outra marcha tentava chamar a atenção. O movimento Grito dos Excluídos, que busca sensibilizar a população sobre questões relacionadas às minorias, focou esforços na divulgação da votação do plebiscito popular, encerrada à meia-noite do domingo. Vamos apurar os votos, vamos encaminhar essa votação para o novo presidente, a nova presidenta do Brasil, a presidenta eleita, o Supremo Tribunal Eleitoral, o Congresso, a Justiça e tudo mais, e começar um movimento para pressionar que tenha um plebiscito oficial sobre quais as reformas que a população quer. Este ano, a comemoração de 7 de setembro reuniu cerca de 5 mil pessoas na avenida, entre civis e militares, e para quem hasteou a bandeira do Rio Grande do Sul no início do desfile, o fim foi comemorado com louvor. Excelente, integração de todos os setores da sociedade para comemorar a data máxima do nosso país, excepcional. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho